Oi gente! Hoje eu trago um vídeo de penteados com laços. Vocês acharam que eu não ia usar laço, né? Pois é, eu também achei que eu não ia não. Mas, seguinte, no último vídeo de penteados que eu postei aqui no canal, de penteados com lenços, uma seguidora fez o seguinte comentário. Faz com laços, que são a sensação pra 2024. Que tal eu te mandar alguns? Foi a Paula Pedrosa. Eu vi o comentário hoje, enquanto eu buscava uma ideia de vídeo pra gravar. Mas, Paula, se você ainda quiser me mandar os laços, eu vou aceitar, porque parece que essa tendência vai me pegar. Eu tava aqui testando algumas coisas, fazendo algumas inspirações, e eu gostei, gente. Quando eu vi essa tendência, eu falei, ai, não, nada a ver comigo. Mas, como eu tô muito nessa vibe dos lenços, o laço é meio parecido. Então, eu comecei a gostar. Comecei a buscar umas referências, testar algumas coisas aqui. E fui me interessando e decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, se vocês gostam de vídeos com dicas de penteados, cliquem muito aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E não esqueçam de me contar nos comentários quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Estou empolgada, vamos lá. A ideia aqui é trazer algumas referências pra cabelo cacheado, crespo, ondulado. Porque quando a gente vai ver, né, pesquisar sobre esse tipo de acessório, a maioria das referências são pra cabelo liso. Eu dei uma pesquisada aqui no Pinterest e não encontrei tanta referência, assim, pra cabelos cacheados. E, principalmente, cabelo cacheado mais curto. Então, antes de fazer no meu cabelo, eu vou mostrar algumas referências pra inspirar vocês, né. Penteado é assim. Quanto mais ideia, mais foto, mais referência a gente vê, mais a gente vai tendo criatividade para criar novos penteados. Criatividade para criar. Mas, enfim, vocês entenderam. Começando por esta foto aqui, que foi uma das pouquíssimas referências de cabelo cacheado curto com laço. Segunda foto. Essa aqui, na verdade, não é um cabelo cacheado, mas dá pra fazer no cabelo cacheado, porque é um coque. Então, ela fez um coque, colocou o laço ali embaixo, tem esses fiozinhos soltos, tipo, pega-rapaz que fala, né. Algumas pessoas conhecem como pega-rapaz, por isso que eu tô falando. Mas, enfim, com esses fiozinhos soltos aí, né, super dá pra fazer no cabelo cacheado. Essa outra referência, que é de um cabelo bem comprido. Esse outro penteado eu amei, achei lindo, lindo, lindo. Tô pensando se eu faço ele aqui com vocês, mas é porque eu tô com uma ideia de um outro coque também pra fazer. Mas eu achei esse daqui bem legal. Tem uma franjinha solta, então ficou ali os fiozinhos. E assim, gente, eu confesso que eu não sei se é um tipo de acessório que eu usaria no meu dia a dia. Eu acho que tem que saber dosar muito pra não ficar muito infantil. Vai depender da imagem que você quer passar. Então, pra mim, eu teria que dar uma analisada. Tem que ver o look que você tá usando, a cor do laço, o tamanho do laço. Tudo isso conta, tudo isso vai comunicar uma mensagem. Então é só tomar um certo cuidado pra não ficar muito infantil, parecer, assim, um penteado de criança, se você já é adulta. Próxima ideia é esse penteado aqui. Gente, eu vi esse penteado no Pinterest, eu amei. Eu acho que vai ser um dos que eu vou reproduzir aqui com vocês. Essa frente aqui mais lambidinha. Sério, eu fiquei encantada. E ela colocou o lacinho aqui em cima. Essa outra referência, que é tipo um coque mais bagunçadinho, com a franja mais lambidinha. Tem esse baby hair de cacho, assim, eu não sou muito fã desse tipo de baby hair. Não é pra mim, mas tá aí, né? É uma ideia, é uma referência. Eu gosto do coque e dessa franja, mas o baby hair eu não faria. Esse aqui é tipo só um rabinho de cavalo baixo, assim, deixou a franjinha solta, algo mais despojado. Reparem que muitas dessas fotos, os laços são tipo laço de fita mesmo, sabe? Sabe aquelas fitas de presente, de enrolar, de amarrar em presente? Aquelas mais fininhas, algumas mais grossas? É bem isso mesmo. Tipo isso aqui, ó. Eu tinha essa daqui em casa, de presente. É bem isso que as pessoas usam. Tem essas mais fininhas, só que essa daqui é muito fina. Essa aqui eu acho que eu nem vou conseguir usar no meu cabelo. Tinha aqui esse bolo de fita, mas essa aqui acho que não vai rolar. A próxima referência aqui, ó, com esse laço lilás, tão vendo? É tipo fita mesmo. Parece que ela fez tipo um rabo de cavalo com a fita, assim, né? Pegou a fita e amarrou mesmo. Essa daqui ela tá usando tipo um lencinho, que fica bem legal. Fez o laço ali na frente. Esse aqui é um giga laço, um laço branco no cabelo crespo, assim, achei que ficou bem bonito o cabelo mais escuro, né? Daí o laço branco fez esse contraste. Essa aqui é um coque alto com um lacinho. Como eu falei, a gente tem que tomar um certo cuidado pra não parecer infantil e também pra não parecer meio caricato. Por exemplo, não ficar parecendo uma bailarina, uma boneca, assim, tipo uma fantasia, sabe? Tem que tomar esse certo cuidado. Essa outra referência eu amei. Eu acho que essa foi uma das minhas favoritas, esse coque. Me parece... Ah, é, realmente, ela está com trança no cabelo, mas dá pra fazer, né? É um coque comum, eu consigo fazer no meu cabelo. Então ela tá com cabelo de coque. Um lacinho com uma fita marrom, bege, caramelo. Eu amei, eu queria uma fita dessa cor, mas não tenho. Eu podia ter comprado, tá, gente? Mas é porque eu decidi pegar... Eu ia fazer mais um de penteados com lenços. Porém, eu vi esse comentário dessa seguidora e me senti inspirada, desafiada a testar aí essa tendência. Então por isso eu não me preparei tanto assim. Eu tô com algumas fitas improvisadas, alguns laços improvisados aqui. Vou até aproveitar pra dar algumas dicas pra vocês. Mas é isso. Ah, não terminei ainda de mostrar as referências. Tem essa outra referência aqui do cabelo mais crespo, a fitinha branca mais fina. Esse daqui foi um dos meus favoritos também, um coque alto com um tupete mais torcidinho. Maravilhoso. Essa aqui, o cabelão solto. Só prendeu mais aqui a parte da frente, um laço bem grande. Esse daqui me parece que ela tá com o rabo de cavalo alto, tipo puff. E é isso. Essas foram as ideias, as referências que eu peguei aqui. E vamos lá inventar moda, né, gente? Vamos inventar. Então vamos lá. O primeiro que eu vou fazer vai ser este aqui, que é mais lambidinho, tipo mais presinho aqui. A franja, assim, pra frente. E um laço aqui em cima. Na verdade, eu não vou fazer exatamente esse. Eu vou usar isso como referência. Mas o que eu tava pensando era mais ou menos assim, ó. Tipo, ao invés de fazer muito lambido e prender aqui com grampo, eu vou pegar um rabicó e fazer aquele presinho super coringa e tradicional, que vocês já sabem. Meu cabelo já tá mais bagunçadinho, indefinido, em algumas mechas. Mas é isso aí, é o que temos pra hoje. E aí vamos colocar um giga lá, gente. Sério, acho que isso não é pra mim. Sabe o que que me lembra? A pedrita. Por isso que eu falo, acho que por isso que eu fiquei com isso na cabeça, sabe? De fantasia. Me sentindo uma fantasia. Mas vamos lá. Vou tentar colocar esse daqui, que é mais fininho. Talvez eu me sinta mais confortável. Me sentindo um presente de Natal, gente. Vamos de novo, gente. Vai dar certo, vai dar certo. Será que sou eu que não sei fazer laço? Sim, pode ser, né? Acho que eu fiz... Ah, eu acho que eu fiz algo errado aqui, hein? Olha, se eu tivesse 5 anos, talvez eu usaria. Não, gente. Esse aqui não é pra mim. Não é pra mim. Assim, tudo bem que eu peguei um laço vermelho, eu não amarrei aqui de forma tão legal, né? Enfim. Mas, de fato, o laço aqui na frente, assim, não é pra mim. Então, vamos pra segunda ideia, pra segunda referência, que eu acho que aí sim eu vou curtir. Que é essa referência aí que eu mostrei pra vocês, do cabelo mais pra trás e o laço amarrado atrás. Eu acho lindo. Então, vamos ver se eu vou curtir. Como que eu vou fazer? Eu vou já fazer o laço aqui. Não vou fazer no cabelo. Fica mais fácil, sabe? Ficou fofo. Agora sim que eu vou fazer. Deixar o meu cabelo assim, ó, dividido ao meio. Ele já tá dividido, né? Assim. Vou pegar essa parte de cá e vou torcendo pra trás. E vou prendendo aqui com grão. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Gente, eu não tô gostando, mas eu não sei dizer ao certo porquê. Então, eu vou tentar arrumar aqui. Vamos ver se eu vou gostar. Baby hair. É um baby hair que salva tudo, né? Salva um pouco. Dá uma ajuda. Agora eu estou curtindo, ó. Gente, sério. Tem baby hair que salva. E agora que vem o principal, né? O bendito laço. Vou colocar um grampo aqui nele. Ó, eu passei o grampo aqui por trás. Gente do céu. Não é fácil. Essa tendência não é para amadoras. Podia ter ido lá no centro comprar uns laços prontos, né, gente? Achei que assim fez mais sentido. Gente, não sei se gosto, se não gosto. Olha, assim eu gosto. Gosto. Tá vendo? Tô me adaptando. Vamos para o próximo. Gente, voltei. Tive que fazer uma pausa porque meu cartão da câmera encheu. E aí eu tô sem outro cartão aqui. Daí o cartão tá descarregando os arquivos lá no computador. Mas até terminar vai demorar e eu quero terminar esse vídeo agora. Então, tô gravando aqui do celular. Vai mudar um pouco aí a qualidade. Mas é isso, né? É o que dá pra fazer aqui agora. Também, né? A imagem é boa. Vocês estão vendo direitinho. Beleza. Vamos seguir. Agora nós vamos para o próximo penteado que é este aqui. Com esse coisa mais lambidinho assim. Estou curiosa. Eu acho que esse eu vou gostar. Porque até então eu também assim... É, não sei se eu curti tanto. Tá? Mas vamos lá. Eu vou começar dividindo aqui, ó. E o cabelo dela tá bem de lado. Bem de lado mesmo. Porque assim tá bom. E aí eu vou pegar um borrifador com água. Borrifar aqui. Vou pegar uma gelatina. Aplicar aqui. E vou usar esse escovo. E ir fazendo isso aqui. E aí eu vou prendendo com grão. Já sei, já sei, já sei. Aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro deixar essa mechinha aqui mais separada. Prender aqui com o rabicó. Vou fazer um mini tupetinho aqui, ó. Vou ver com uns grãos aqui. Porque assim, a ideia é... O cabelo aqui tá tudo solto, né? Aí fica o lambidinho. Tudo bem que o cabelo dela é mais comprido. Então aqui, ó. Dá mais volume. Mas vamos lá que aí é que vai dar certo. Acho que estamos no caminho. Aqui eu acho que não precisa ela ter... Obrigado. Deixa eu... Aqui, ó. No final, eu vou dar tipo uma torcida aqui, ó. Pego aqui e torço aqui pra cima pra fazer um acabamento melhor. Ajeitando aqui com o pente. Esse penteadinho é muito vintage. Vou fazer a mesma coisa do outro. Aqui nessa lateral não dá pra ver muito bem o que a moça da foto fez. Mas também não é pra ser igual, né, gente? Isso aqui é uma referência, uma inspiração. Aqui é muito importante fazer aquele tupetinho que eu fiz no começo. Que não é bem o tupetinho. É só você jogar esse cabelo aqui mais pra trás e prender com grampo. Porque senão esse cabelo vai ficar meio perdido aqui, sabe? Agora eu vou dando volume aqui com as mãos. Ajeitando. Deu. Gente, eu amei esse negocinho aqui. Esse penteadinho assim. Esse franjinho. Quero fazer isso com mais penteados. Fazer um baby hair aqui. Gente, eu amei o penteado. Agora é que vem o laço, né? Mas eu estou completamente apaixonada. Depois eu quero tentar fazer de novo. Fazer mais bem feito. O que eu fui fazendo e aprendendo, né? Com vocês. Mas eu amei. Eu usaria ele sem laço ou com alguma tiara, assim, sabe? Bem-vindos. Algo assim, sabe? Olha isso. Eu amei. Querendo ou não? Isso é laço, né? Então, laço não. Isso é um nozinho. Mas enfim. Atrás, gente, estava almoçado. Tipo, o cabelo está mais indefinido. Mas é porque o meu cabelo já estava indefinido mesmo, né? A gente estava fazendo penteado. Enfim. Mas aqui o tal do laço. Aqui ela coloca um laço mais fininho. Eu não tenho nenhum laço nesse estilo aqui. Esse aqui é bem discreto. Ah, esse é azul, hein? Isso aqui me lembra muito, tipo assim, estou indo pra uma festa estilo anos 60, sabe? Ai, gente, teve uma época que toda festa temática, a fantasia, era anos 60. Uma época da minha infância. Eu tinha muito isso. Não sei se vocês viveram essa era. Ai, eu não gostei porque o laço está muito curto, né? Deixa eu fazer só um nozinho pra ver. Fita é curta. Gente, sério. Isso não é pra mim. Essa tendência desses laços. Na verdade, não é que a tendência dos laços é pra mim. É que os meus laços estão colaborando. Então, se a querida seguidora Paula, que disse lá que iria me mandar os laços, quiser me mandar, eu vou adorar. Pra eu experimentar. Né? Porque, assim, gente, as minhas fitas não estão muito legais. Aqui. Deixa eu colocar. Aqui. Não, gente. E se eu pegar uma dessas? Eu só consigo colocar lá do bege dela pra frente. Próximo penteado. Para esse próximo penteado, eu vou deixar uma parte aqui da frente presa, por enquanto. Ó. E é a mesma mechinha que a gente usou no penteado anterior. E aí eu vou pegar um borrifador com água. Vou borrifando aqui no cabelo, mais na raiz. Nessa parte aqui, onde a gente vai puxar pra prender. Pego essa escova. Pego um rabicó e vou fazer o nosso querido coque alto. Dou uma volta, duas. Na terceira, eu não termino. E vou finalizando com grampos. Tô usando os grampos pra prender as mechas aqui atrás. Vou modelando o coque aqui também. Agora eu vou soltar essa mechinha aqui da frente. Vou borrifar um pouquinho de água. Aplicar mais um pouco de gelatina. Gente, nesses dias que eu gravo muito, e ainda gravo vídeo de penteado, no final do dia, vocês não têm noção não. Meu cabelo fica uma maravilha. De tanto gel e prende e vai, mas enfim. Aí aqui eu vou fazer um mini tampete. Assim, ó. Vou torcendo, como se fosse... Como se fosse não, né? Vou fazendo um torcidinho. E vou fazendo isso aqui, ó. Pra criar um tampetinho. Ai, esse penteado fica muito charmoso e vintage. E vou prender aqui. Eu acho que esse foi um dos primeiros penteados, assim, que eu fiz depois da minha transição. Tipo, depois que eu fiz o Big Shop. Não, assim, eu fazia vários. Mas, assim, de penteado com torcidinho, acho que esse foi um dos primeiros. Só que aí eu não fazia coque. Eu fazia puff, eu acho. Aqui atrás, porque eu não tinha cabelo, não dava pra fazer coque mesmo. E agora, baby hair. Olha como fica chique. E olha o vídeo desse penteado. Eu acho que dá certo pra madrinha, pra noiva. Lindo pra quem gosta de coque, assim, mais alto, mais renda de coque. Olha só. Claro que assim, né? Daí vai ter que ter um acabamento mais bonito e tal. Mas, tipo, aqui atrás vai ter que ter um acabamento melhor. Mas, assim, dá super certo, né? Agora, o laço. A nossa querida da referência, bota aqui assim, ó. Coloca aqui. Só que... Deixa eu ver aqui os que eu... Esses que eu tenho estão... Gente, parece um presente, né? Vou colocar aqui. O vermelhinho. Eu acho que o vermelhinho aqui vai ficar legal. Bem parisiense. Esse laço me lembrou muito um laço vermelho que eu tinha, que eu também usava muito na transição. E pós Big Shop. Uma coisa que tá me incomodando aqui é essas... Essas pontinhas, sabe? Tanto que a da referência, o laço dela nem tem ponta. Então, vou inventar uma gambiarra aqui pra tirar a ponta do laço. Deixa eu ver se vai dar certo. Fazer um laço menor. Vou esconder as pontas dentro do coque. É isso que a gente tem muito cabelo, né? Cacheadas. A gente consegue fazer esses truques. A pontinha daqui que não escondeu. Não vem assim, mas... Gente, se fosse um laço preto ou bege, talvez eu iria gostar, sabe? Algo mais clínico. Mas mesmo assim, eu acho que ficou legal curtir. Talvez esse tenha sido o meu favorito. E o de vocês? Me contem aqui nos comentários. Me contem o que vocês acham dessa coisa de laço. Como eu falei, eu acho que o problema aqui desse vídeo, dos meus penteados, foram os meus laços, entendeu? Eu não tenho muito laço legal. Mas também vendo as referências, as meninas botam... É laço assim, sabe? Tipo, pega uma fita e amarra. Então, não sei se fui eu que não soube muito bem. Não sei também. Porque alguns eu gostei, igual esse aqui eu gosto. Não sei se é porque também não faz muito o meu estilo. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu espero que tenha inspirado vocês de alguma forma. Tenha levado um pouco de criatividade aí pra hora que vocês forem fazer os penteados. Ou pelo menos que tenha divertido vocês de alguma forma, tá? Me contem aqui nos comentários quais os próximos vídeos de penteados que vocês querem ver por aqui. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!